Salve meus queridos do canal do GRP, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, lançou aí, hein, o novo GTA Brasileiro, não sei se vocês viram, chamado 171, velho, esse jogo tá uma febre, tá geral jogando, ó, eu quero que vocês comentem aqui se vocês já jogaram, o que vocês acharam, que eu quero saber, o jogo parece que tá maneiro, e o Boca 19, rapaz, testou esse jogo aí, vocês vão ver, e ele jogou como entregador de pizza, e velho, na moral, vocês vão dar muita risada, porque eu dei muita risada aqui também, resenha demais, muito engraçado, velho, esse jogo tá uma febre, hein, será? Será o novo Hype da vez, ou o jogo 171 GTA Brasileiro, não sei, mas inscreve no canal, deixa aquele likezão, logo de GRP, trazendo sempre meus conteúdos, que desabcecado em vocês que assistem o canal, até a próxima, lá, conferir essa resenha. Tem que abrir o mapa pra tu ver. Como que é o mapa? Aí, malu, que porra é essa? Acho que é esse. Que porra é esse o quê, pai? Que porra é esse o quê, pai? Vem pro lado de cá pra eu te meter, ele é desgraça. Tem que abrir o mapa, Boca. Obrigado. Ih, deixa eu conversar com essa tia aqui. Visão, tia! Qual foi? Do café da manhã? É aí, meu. E aí, meu? E aí, meu? E aí? Pode ir pra. Pode ir pra, caralho. Pode ir pra? Tudo bem? Tudo bem? Ô, cuidado aí. Cuidado por quê, desgraça? Cala a boca! Cala a boca, porra! Oxi! Oxi! Ai, dá teu cão! Pega essa velha na porrada! Deixa eu abrir o mapa aqui. Como é que eu abro o mapa? Acho que é no ESC. Ou no M, não sei. Vem. Vem, deu ou não, não, não vai ter ESC. Ali é o mapa ali, cara! Em cima ali, ó. Cala a boca aí. Aí, porra! Desmoxar o carro, trabalho de motoboy. Como é que eu trabalho de motoboy? Nessa moto aí do... Acho que é na tua esquerda aí, ó. O bagulho aí de motoboy. Cara, mas tu quer ser motoboy? Tu acha que você é o quê, porra? Ladrão? É. Se não, gente... Cala a boca aí, ué. Só pra você sentir o jogo. Eu quero trabalhar, VT. Vira bandido. Aqui, ó. O bagulho de motoboy aí, ó. Pega esse negócio aí, sobe na moto. Ah, tem que ter uma moto com baú. Ah, ali em cima... Tem que roubar. Não, ali em cima tem. Aqui, ó. Bora trabalhar, né, VT. Que o cara anda de ferro. Trabalhar pra fazer aquele doate. Tô clicando, ué. Tô clicando, ué. Foi não? Enquanto tá com a moto aí perto. O cara. Eita, porra. Foi mal. Não, não. Corre não, cara. Ó o integral. Conseguiu pegar? Não, tá aqui o bagulho. Eita, porra. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Puta merda. Eu peguei, mano. Como é que eu pego isso, chato? Eu acho que agora já deu ruim, mano. Acho que vai ter que ir outra ali. Puta merda. Voltei, minha filha. Fala. Fou com saudade, VT. E aí, tia. Aí. Já é. Valeu, sua piranha. Eita, porra. Entregue na mercancelha, descido marcado no mapa. Tô na esquerda, não. Bobulho amarelo. Faz lá. Vou botar uma música pra trabalhar, né? Uma música de motivação. Eita, é tua pizza aqui, dona? É tua pizza aqui, dona? Cheguei aí, ó, velho. A vontade de cuidar, eu nem ficar com esse lanche mais. É o quê? É tua, que eu não sou de confusão. Vai tomar no cu, pai. Eu sou trabalhadão, porra. Tá viajando, é? Sua desgraça. Ela e vou te chamar. Pra quem me ajuda? Entregando. Vê rapariga dessa, pô. O cara trabalhando. Ai, dá teu cu, menino. O cara trabalhando, pô. Velho rapariga dessa, ele quer... Quer botar moral, é? É isso, cara. Quando eu venho, eu boto pra cima, meu. Tomar no cu, rapaz. Quando eu venho, eu te boto pra cima, meu. Ah, quero trabalhar com outra coisa, mano. Quero mais ser trabalhador, não. E aí, tia? Desculpa aí que eu... Desculpa aí que eu, tipo... Eu, tipo, cheguei atrasado nos trampos. Você me perdoa? Eu posso... É... Não, tá bom. Tô indo lá, viu? Tá cheiroso. O bagulho sabe qual é, VT? Acertar o caminho, é acertar o caminho, velho. É mesmo. Mano, pouco tempo, eu acho. Acho que nem um minuto dá. Isso aqui é de tudo uma quebrada, hein, VT. Que isso, velho? Eita, porra. Esse cara vai me meter, desgraça aqui dentro, velho. Cadê o bagulho, velho? Vai pra esquerda aí, ó. Parece que é a minha rua. É a sua rua? É a minha rua? É, é. E aí, chefe? Chegou a sua pizza, pai. Olha mais. A fome já tava apertando, mano. Aí, porra. É isso, pai. Tamo junto. Dá uma gojeta lá, hein, homem. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Acho que eu peguei o caminho errado, hein. O que é isso? Essa rua aí é muito ruim pra andar derrapando a moto. Papo reto, velho. Dá moto. Ai. Foi mal aí, rapaz. Tô trabal... Porra, tô trabalhando. Ai, desgraça. Ah, viado. Perdi o trabalho de novo, viado. Trabalho é difícil, hein. Que opa aí. Ai, esse bagulho. Ó a polícia, ó a polícia. Tem uma polícia. Eu tô com a polícia atrás, velho. Tá atrás de tu, pô. Tá, não. Calma. Como é que eu me rendo, viado? Que opa assim? Sabe por que eu sou preto? Essa é a discriminação. Viado, como é que a polícia mata o trabalhador, viado? Ah, velho. A polícia tá passando em TRP. Viado, como é que a polícia mata o trabalhador, viado? Isso aqui é racismo. Isso aqui é só por... É mesmo assim, São Paulo. É só por que eu sou... É por que eu sou trabalhador. É muito realista esse zéu, papo reto. O reto. Que porra é essa, viado? A polícia me matou se eu fazer nada, irmão. Você ficou um tempo nesse hospital. Deve ter que pagar a taxa pelo celular. Tá pagando a taxa aí. Particular ainda, cara. A porra do hospital. Contro mais um e digita plomo. Contro mais um plomo. O que vai acontecer? Sei lá. Eita. Pegou a arma? Cadê? Cara, isso daí não pode, cara. Isso daí é contra a checa do jogo. Isso daí é a mesma coisa que usar hack. Joga o jogo da história. Ah, mano, pra caralho, viado. O cara me deu. Ah, claro. Cara, tá usando hack. Corro. Tá. Código de arma, viado. Pegou. Pegou o código. Como é que tira? Como é que tira? Não vou tirar não. Vacilão. Vacilão. E aí, parça. Qual que é a tua? Ih. Ó o cacambio aqui, ó. Ó o cara maluco. Cala a boca. Caralho. Ó o Daniel jogada. Boa noite. Não, cachorrinho, tuzão. Cala a boca aí. É, vem a polícia, velho. Fodeu, mano. Esconde aí. Troca tiro. Eita porra, tá com a mira. O que é isso? O que é isso? Caralho. Aqui tem estrela nessa porra desses outros? Cara, por que tu é tão ruim assim? Ela na de cima. Tava com dois est... De volta aqui, mas que eu tô fazendo, rapaziada. Boca das aí, né? Trabalhando como entregador, velho. Eu dei muita resenha, velho. E ele xingando a mulher que não... Não deu, velho. Não teve como. Ele xingando a mulher. A mulher retada com ele, porque demorou pra entregar. E ele acabou xingando a mulher. E, rapaziada, na moral, velho. Boca é muito resenha. Muito engraçado demais, entendeu? Ó, se esse vídeo aqui for bom, eu vou trazer pra vocês aqui outro vídeo também que vocês vão dar muita risada. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Pega esse vídeo, beleza? Manda pra geral. Passa também na live do Bocadas. E, ó, jogou já o GTA aí brasileiro? Comentei o que eu quero saber. Aliás, lembrando, é pra PC, hein? Já pensou se lança também pra mobile, pra celular? Seria top, hein? Seria da hora, hein? Boa ideia aí. Vamos aguardar. Vai que sai aí, né? Vamos ficar na torcida. Mas é isso. Lod de RP aqui. Ficando por aqui. Mais um vídeo top. Pé, tenham gostado. Deixa o apoio de vocês. Até a próxima. Fui. Tamo junto. É nóis, meus queridos. Fechadão.